No caso de ontem, o plenário de júri decidiu sobre a condenação do réu acusado de ter matado a sua ex-esposa a facadas em um crime bárbaro ocorrido no bairro do aeroporto o ano passado. Ele pegou 24 anos de prisão em regime fechado. O julgamento que chamou a atenção da sociedade aconteceu nesta segunda-feira. A família da vítima Ana Caroline, morta a facadas no dia 16 de julho de 2022, compareceu no fórum, mas não tiveram condições de assistir o julgamento. Amigos pediram justiça para que o réu fosse condenado. A gente espera que a justiça seja feita, que ele possa pegar a pena máxima, porque foi um crime bárbaro que chocou toda a cidade de Mossoró. E esse crime foi feito na frente de duas crianças, sendo que uma delas tem autismo, 4 anos de idade, necessitava da sua mãe para cuidar dele. E o pai não teve um pingo de dó e fez esse crime, como hoje está aí para ser julgado. Os familiares nem conseguiram falar com a nossa equipe, eles estão bastante consternados aqui diante da situação. E aí, hoje, o senhor acredita que haverá justiça aqui no júri? Eu acredito. Primeiramente, na justiça de Deus e segundo, o homem da terra, né? A família está bastante abalada, né? Porque, apesar dele estar preso, mas ainda tem esse medo de que ele volte para a rua e possa fazer alguma coisa com os filhos, até mesmo com os familiares da vítima. O senhor conhecia a vítima? Como ela era no dia a dia? Conheci a vítima, Ana Carolina. Ela era uma pessoa do bem, né? Vivia de cuidar dos seus dois filhos, que ela tinha uma criança de 4 anos, outra de 8. Sou morador do bairro, sou representante daquele bairro e também fiquei bastante chocado. E hoje eu vim assistir aqui essa audiência para que esse julgamento, né? Na verdade. E eu espero que a justiça seja feita, né? E que ele possa pegar a pena máxima. E a justiça veio. 24 anos de prisão contra o acusado, que vai cumprir pena na penitenciária Mário Negócio. As quatro qualificadoras colocadas pela promotoria foram aceitas e o réu foi condenado em nove quesitos. Depois do julgamento, o Franceildo Cardoso seguiu para o sistema prisional, onde vai cumprir pena por homicídio. A tese do Ministério Público foi integralmente aceita, né? Era um homicídio quatro vezes qualificado, mas uma causa especial de aumento de pena, que foi o fato do crime ter sido cometido diante dos descendentes, né? Dos filhos do casal. Então, o Conselho de Sentença resolveu por acatar a tese do Ministério Público e o juiz aplicou a pena justa para o caso de 24 anos de reclusão.